E aí galera, tudo bem? Hoje o Agenda Cultural traz os melhores eventos da Baixada Fluminense neste fim de semana, então fiquem ligados! Mais uma vez o Som da Terra agita sexta-feira no Sesc de Nova Iguaçu. Desta vez quem se apresenta é Marvin Maciel e sua banda, com sua música influenciada entre o presente e o passado. Os ingressos custam R$ 10,00 inteira, R$ 5,00 a meia, R$ 3,00 para os associados Sesc. Classificação, 16 anos. E no sábado, a Biblioteca Leonel de Moura Brizola, na Praça do Pacificador, em Caxias, recebe o evento Rock na Biblioteca, com as bandas convidadas Terremoto, Imóvel, Pessoal da NASA e Terceiro Distrito. O evento será às 4 horas da tarde e a entrada é gratuita. E no mesmo dia terá o Multicultura, no Galpão 252, em Nilópolis. O evento começa às 9 horas da noite e reúne públicos de vários gostos, sendo de qualquer estilo musical. Os ingressos custam R$ 5,00 até as 10 horas da noite, R$ 8,00 depois das 10, ou levando uma lata de leite em pó para doação. E para fechar a agenda desta semana, o Cipher na Rua terá uma edição especial no Sesc Caxias, no domingo, às 2 da tarde. O evento contará com 3 batalhas que dará premiação aos vencedores. Além disso, terá um encontro de dançarinos, rappers, grafiteiros e artistas em geral. Vale a pena conferir. Muito bom, né? Para continuar sabendo de todos os eventos da Baixada Fluminense, não deixe de curtir o canal Unigran Rio no Facebook e também baixar o aplicativo Cultura BF para Android. Até mais! Legenda Adriana Zanotto